Galera, você que não sabe, o canal tem uma loja, isso mesmo, com camisa, caneca e placa. Entra no link aí da descrição e adquira já o seu produto. Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem fala, galera? O que é o Gamer do Mundo? E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais um vídeo da série de Ultimate Team. Pessoal, estamos aqui nesse calor infernal que está esse escritóriozinho aqui que eu tenho, galera. E, pessoal, é o seguinte, velho, já deixa o teu like, teu gostei no vídeo, se você gosta da série de UT, quer mais UT no canal, beleza? O último vídeo foi muito ruim, os likes, foi muito baixo, galera, não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, não sei o que aconteceu. Mas tá aí, galera, vamos nessa, pessoal. A gente tem aqui algumas recompensas para pegar aqui nas tarefas do manager. Olha só, eu tenho o estádio aqui para tornar ativo. Vamos mudar o estádio aí, né, galera? É importante mudar o estádio, mudar a ambientação do negócio. Porque eu falo bonito, a ambientação do espetáculo que a gente tem produzido. Realmente é um espetáculo que esse time tem jogado. E o bom é que eu tenho algumas coins para receber aqui, galera, que eu nem sei como é que eu ganhei essa bagaça aqui, pessoal. Mas beleza, tem alguns negócios aqui que eu tenho que pegar. É que a maioria aqui, pessoal, é tudo porcaria. Então vocês não fiquem tão felizes, cara, porque realmente só vai vir porcaria. Vamos ver aqui, ó, pelo menos é um jogador emprestado. Vamos ver se vai vir um jogador emprestado bom. É uma bosta de jogador ainda, vamos ver. MD, meu Deus do céu, mas se eu for para ganhar isso aí, eu nem abro o pacote, né? Se for para ganhar isso aí, pia lá naquele lugar, esse bagulho aí que você ganhou, ou recebeu, e aí esportes danadinha. Eu que tenho aí, galera, a gente tem 36 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Essas derrotas foram 4 por conexão, então eu conto como nenhuma derrota. Ó, o Zó que eu sou meio vilzinho aqui, galera. Ó, motorzinho. Motorzinho, um cara que vai ficar no time para sempre, cara. É difícil de saber um cara que vai ficar no time para sempre, né? Mas o Mahers... Ah, esse Mahers é emprestado. Dele ali, Fegouli. Ah, o Gradel também não vai ficar. Ai, caraca, é complicado, hein, galera. É complicado aqui porque eu não tenho... Eu vou guardar no clube, galera. Vou guardar no clube porque eu vou usar em outro jogador que eu for comprar, né, pessoal? Eu quero comprar o Mahers, o Vard e talvez o Smolen, cara. Vamos ver qual é que é desse aqui, qual é que é desse esquema aqui, galera, que a EA vai nos dar também. Ah, muito obrigado. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Ajudou demais aí, hein? Ajudou demais, né, galera? Vamos pôr um pacotinho aqui. Vamos ver o que vai vir. Ó, beleza. 4 pratas. Nossa, que delícia, hein? Que bonito esses pratas. Pelo menos é o contrato. O contrato pelo menos a gente vai usar, né? Tá bom. Tá ótimo, então. Tá beleza. Tá tranquilo. Por que que eu não comprei ainda o Mahers, o Vard e tal? Eu tô esperando acabar o contrato do Mahers e tava esperando acabar o contrato do Bellerim que acabou de terminar. Então, eu vou ter que comprar o Bellerim agora, pessoal. Porque o Bellerim teve seu contrato inspirado com o nosso clube. O Bellerim é um pouquinho caro, se eu não me engano, né? 6,200. Pra nós já é um preço alto. A gente que não joga Weekend League, não jogamos Foot Draft nessa conta. Então, o 6,200 já é um preço aí absurdo, né? É um preço que não dá muito pra pagar, mas a gente vai ter que dar, né? Vai ter que dar pra rir, tem que fazer rir, né, galera? Então, 5.700 aqui. É, eu vou pegar um que tem um... Pelo menos esteja com fixos e com um pouco melhor aqui. Um cara que esteja com um tanquinho mais definido, tá ligado? Mas beleza. Eita, rapaz. Que compraram tudo aqui. Tá difícil, hein, cara? Eu acho que eu devia ter pegado aquele lá mesmo. Se não tiver mais um, eu vou ter que pegar esse aqui mesmo. Vou ter que pegar esse aqui de 5,900. Beleza. Tá aí, então, galera, tá comprado aí o Beleirin pra nossa equipe. Gastamos aí uma graninha com o lateral direito. Beleirin, que tinha acabado o contrato dele. Tadinho, tá aí. Vamos nessa, então, pessoal. Para os jogos tentar vencer. A gente tá bem aí na quarta divisão. É, quarta divisão. Temos um empate, duas vitórias e uma derrota por conexão. Que é difícil de engolir. Eu sei. Eu falo toda hora? Falo, mas eu vou continuar falando. Não adianta. Vamos lá, então, pessoal, para o jogo ver qual é que vai dar. Então, vamos nessa, pessoal. Tem adversário encontrado. Vamos ver se nós estamos ferrados. Nós estamos... Mais ou menos. O problema... Ai, caralho. Tem o Noir. Eu não tinha visto aquele detalhe ali embaixo, ali, ó. Ele tem o lateral esquerdo do Alaba, que é muito bom. Ele tem o Hummels. Não, é um baita de um time. Ele tem o Sócrates. Nossa, nossa. Mas, gente, tem até a zoeira. A zoeira é muito importante, pessoal. E ainda mais quem é que vai a campo hoje, galera. Vai ele, pessoal. Musinha da zoeira, meninada. Bolacier, Gradilance, Dyer. Bolacier para o Musa. Quer dizer, na verdade, era o Musa. Falei, narrei todo errado. Eden Hazard soltou o goleiro. Chegou o Marreiros. Opa! Caralho, tiro de meta, mano. Olha o jogado dele ali, colocando para o Musa. Musa brigou pela bola. Musa. Jogadaço. Toque. Marreiros. Dominou, girou, bateu. Voltou o Musa. Dominou a briga. Que confusão. Que jogo estranho que está esse, pessoal. Mano, esse jogo está muito esquisito, galera. Olha esses lances. Olha o Dele ali. Trouxe a bola dele ali. Colocou. Musa. Trouxe ela. Vem Musa. O tapa para a Dele ali. Tem que fazer. Tem que fazer, Dele ali. Tem que fazer. Tem que fazer. De quem foi, meninado. De quem está aí. De quem foi, meninado. Foi Dele ali, joão. Mas foi Dele ali. Por isso que a gente contratou o cara. Porque o cara é o cara Dele ali. Olha que homem. Que homem dos olhos separados. Que homem. Ai, meu Deus do céu. Sai lá, galera. Colocou na frente Dele ali. Que grande lance. Deixou o Musa na boa. Matou o Musa. Gol. Musa. Mandou um beijinho. Um beijinho. Campeão. Garantia do clínico. A capitã de abril. Jovem. Tá lá. Menininho. Bolaça, galera. Bolaça. Nada. Foi uma jogadaça do Dele ali. Dele ali é demais. Torcedor. O Dele ali é demais. Torcedor. Tá lá. Torcedora do Borussia Dortmund. Chegou a ficar paralisada. Olha só o Musa. Grande lance. Musa. Entrou na grande área. Musa. Tentou espaço para jogar. Da show atrás. Bolacia. Chegou. Pega no meu Bola. CIE, menininho. Que empalada, velho. Nossa Senhora. O goleiro ficou correndo. Cadê a bola? Cadê a bola? Tá no nome do Bola CIE. Ai, meu Deus do céu. É o calor, cara. É o calor, né? 3 a 0 no placar. Esse time aqui criado na raça. Terminou. Acabou, galera. A vitória da nossa equipe tá lá. 3 a 0 no placar fora o baile. E tamo lá, galera. Musa é melhor em campo. Por isso que eu fico com medo de tirar o Musa. Porque vai que seja o Musa que esteja dando esse talento todo pra nossa equipe, né? Tá aí, galera. Conseguimos a vitória. Poderíamos estar com 13 pontos. Poderíamos. Poderíamos estar com 4 vitórias. Poderíamos. Mas eu uso o GVT, né? Que agora é vivo. Ai, meu Deus do céu. E, galera, pegamos o Trancacu, menina. Não passa nada, jovem. Não passa nada, mano. Meu Deus do céu. Ferrou demais. Porque eu odeio jogar ficar assim, cara. Olha o atacante dele, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Vamos lá porque a vida é feita de... 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 De Trancacus. Na sua vida tá tudo bom. Uma hora vai aparecer um Trancacu pra te ferrar. Mas... Vai lá e estranha esse cu aí, cara. Vamos lá. Ficou bem estranho. Ficou, mas é a verdade, velho. Vamos pegar aqui os bundões. Os bundões. Mano, bundões versus Trancacu, velho. Meu Deus. Que... É muita... É muito anos. É muita nádega. É muita coisa assim relacionada a um... Uma parte do corpo humano, né? O bumbum. O famoso popô. Olha a jogada da nossa equipe. Só toquezinho de primeira. Jogadaça. Olha só a passagem. Sange! Gol! É, galera. A gente desbloqueou o Trancadinho, galera. Liberou geral, rapaz. E olha só... Ai, meu Deus. Ferrou. Ai. PONTA DE PARIS, velho. A desgraça. Porra! Ai, olha o que fez o Sócrates, velho. Droga, Sócrates. Pelo amor. Agora o cara vai... Pegar esse matavozco que enfiaram o teu rabo, só. O cara burro, velho. Que loucura, mano. Como você é burro. Vai, vai, vai. Vai, nossa. Boa. Vai, vai, vai. Vai, tapa na bola. Isso. O Draxler passou. Vai, Draxler. Boa. Caralho. Coi, coi. Como é que faz o Debb? Acho que é assim. Tá aí, galera. Boa, velho. Faz o Debb. Faz o Debb. Tá lá, pessoal. É importante o Debb. O Debb é parte importante, parte fundamental da estratégia. Tá aí, galera. Draxler pro fundo do gol. Cara, muito, muito importante esse gol, velho. Terminar empatado no primeiro tempo do jogo. Porque realmente é difícil de passar pra essa defesa. Olha que grande bola pro Musa. Dominou o Musa. Driblou o marcador. É pênalti. É penalidade máxima pra nossa equipe. Tá lá, pessoal. Conseguimos o pênalti. O Blind chegou puxando. O Musa achei que o Vinho não ia dar, galera. Vamos lá, setinha. Beleza. Ok, vamos lá, meu Paulo. Partiu pra bola. Vou bater quase no meio. Tá lá. Gol. O Gradel, o Gradel, o Gradel, o Gradel. Nossa, o outro tá sol, as paradas. Chegando, fazendo o gol. Ele que tá de reserva do Hazard. Não sei se tá valendo, porque eu acho que o Gradel tá jogando mais que o Hazard no nosso time. Tá lá, pessoal. Correu pra bola, bateu no canto. Bateu a mel. Olha só, galera. A equipe adversária vindo com o Mata. Gol. Meu goleiro não defendeu no chute. Castrão da massa. Tapa na bola pro Musa. Vai, Musa. Chegou, Musa. Deu drible em Musa. Vai, Castrão. Aí, ó. Por que que o goleiro dele defende, ô caralho? Porra! Por quê? Por que que o goleiro dele defende? Não sei. Meu Deus. Olha o tanto de gente dentro dessa área, irmão. Olha o tanto de gente dentro dessa área, irmão. Castro. Não tem nem o que fazer, galera. Não tem espaço pra jogar. Só que falta ali. Falta, 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 falta. Falta, juiz! Falta, caralho! Falta, porra! Porra, só queria a falta, galera. Porra. Só queria... Só queria ganhar a falta. Mas eu dei de zagueiro, meu irmão. Musa. Deu um giro, Musa. Draxson, Musa! Na trave! Jogo roubado, velho! Eu não aguento, velho! Eu não aguento esse jogo, velho! Eu não aguento esse jogo, cara! Eu não aguento, velho! Ah, não dá pra acreditar, velho! Era a chance do jogar. O cara vai segurar três horas a bola. Ó, porque é um cara que joga pelo empate, tá ligado? Olha aí. Um cara que entra no jogo pra empatar, mano! Um cara que entra no jogo pra empatar, velho! Porra do caralho, velho! Quem é que joga FIFA pra empatar, irmão? Porra, velho! Eu não aguento isso, cara. Na moral, velho. Caralho, quem é que joga FIFA pra empatar, velho? Eu vou comprar o FIFA pra quê? Pra ter 300 empates no histórico. Pelo amor de Deus, velho! Você tá louco, fio! Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido. Não esqueça de deixar o seu like se eu gostei. Valeu! Até a próxima! Aquele abraço! Falou! Tchau, jovens!